E aí pessoal, aqui é o Bruno System com mais um vídeo de Bruno System Visita. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Iremos visitar quem hoje? Nós iremos visitar a base da Abigail. É, só tem Abigail. Vocês notaram a diferença? Eu tô usando um mod onde aumenta o tamanho da Bear Bush. É bem legal isso, é diferente. Na verdade eu já apontei pra quem que é, desculpa. Sala aí, Grande Ranks. Fui descoberto. Fui topiado quase, hein? Estamos aqui também com a Trofonia. Salve, Trofonia. Oiêêê. Muito joia. Hoje estamos em dois, porque a base é dos dois, né? Então os dois irão apresentar pra gente. Gente, como é que é? Por onde a gente começa? Primeiramente, aonde que é a sua base? Não, é aqui mesmo. Entre essas duas pedras. Pronto. Aqui vai ser o porto, que eu falei pra vocês verem o porto. São duas pedras aqui. É isso, a base, gente. É isso? Vocês dizem do quê? De fruitcake? Exatamente. Então, gente, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Falou. Falou, vamos lá, vamos lá. Onde que vocês querem apresentar primeiro? É, a primeira coisa que aparecer, vamos. Ou, aqui é a cozinha. Pronto, tá ótimo. Ah, vai. Cozinha brabona, hein? Tirando essa parte aqui, ó. Que é um pouquinho zoneado, mas... É, pra quem tem um toque, eu vou fazer isso. Aí, em construção ainda. Se fosse banquinha aqui, até entenderia, sabe? Banquinho na estrada, mas essas panelas aqui mesmo, nada? Fechou. É, aí... Foi o Arly que entrou aqui, né? Não sei quem era o Arly. Ah, entendi. Temos uma árvore gigante, linda. Muito bonita. Cheio dos presentes. Se esse presente aqui é pra eu abrir, assim, do nada? Isso aí é comida, tio. Ah, não tem shoumi aqui. Eu não ativei o shoumi. Que pena. Deve ser esse mod que você tirou. Pode ser. Aqui, nossas farms de pedra e abacate. Trofânia. Tô indo, tô indo. Muito bom. Ela tá arrumando a base, gente. Esse aqui é um backup, Trofânia. Você não precisa mexer em nada aqui, tá? Não, eu fui deixar o Chester lá, ele. Ele quer aparecer também, mas eu acho que ele não pode. É, não pode, tadinho dele. Ah, o que mais temos aqui? Aqui temos o próprio OASI em si. Já demonstrando que vocês fizeram a base no OASIS. Sim, ó. Esse aqui é um diferencial dos outros mundos que eu visitei. Ele é um servidor dedicado. Isso, tem que ser dedicado, porque senão, né? Porque aqui a dedicação é 100%. Ah, boa. Entendi, os outros não são dedicados, entendi. Exatamente. Opa, é um porco. Nossa, eu tô tão forte assim. Tá, tão forte. Não, dedicado, o que muda, gente, é que... Alguém posteia no PC sem abrir o mundo, entendeu? Dá pra pessoa que abriu o jogo no PC sem precisar lá jogar. Eu não sei explicar melhor que isso, mas é tipo isso. O servidor dedicado é como se você separasse o jogo que você joga, tipo, o mundo que você tá jogando e o mundo que é o servidor em si. Então, o computador, ele entende como se fossem duas coisas diferentes. Então, ele não consome tanto recurso quanto se você estiver jogando sem ser servidor dedicado. Então, ele é até melhor pro PC, então, porque ele não puxa tanto. Isso. Isso. A performance é melhor. E o bom é que você consegue deixar o dedicado funcionando e se o PC aguentar, você consegue abrir o jogo do jeito traducional, né? Dois jogos. Exatamente. Aí, haja PC. Vim embora, gente. Aqui, por que tem três porquinhos aqui só? É só enfeite? Não, são os três porquinhos. Um com a casa de madeira, o outro com a casa de palha e... Cadê o de tijolo aí, meu Deus? É, tá faltando skin, né? É, de tijolo tá disfarçado. Hum, gostei dessa área aqui, hein? Cobita? É, falta algumas coisinhas ali, mas... É, achei que vocês eram mais dedicados, vocês falaram aí, né? Tem quatro, cinco casinhas? Como já foi dito, assim, está em construção. Ah, não é o Megabase pronta ainda. Ah, tá, desculpa. Legal que o Bruno vai na frente mostrando, nem sabe por que a gente quer mostrar. Eu não sei também. É a farm de leg, é a farm de leg. Ah, ainda bem que eu não tenho leg quando eu passo aqui. Muito lindo, muito útil. Caraca, mas tem muita palha aqui, hein? E pra formar palha é só vocês... Fecha esse portal! É só vocês passarem lá de fora, né? Não consigo fechar ele. Aí. Calma, tropone, é só... É, a gente faz a plantação de grama e aí quando coleta grama tem a chance do gecko spawnar. E aí quando ele spawna a gente separa ele pra poder nascer mais gecko de mais grama. E aí a gente teve infinitos geckos, infinitos gramas, mua-ha-ha-ha. E dominaram o mundo, faltou. Exatamente. E a melhor parte, eles dão grama no inverno. Sim, isso é verdade. Só toma cuidado que o lag é bem alto, que nem assim. Eu não tô com um lag, mas eu vi que o desempenho do meu PC aqui, ele puxou mais. Mas é pesado aí. É, os computadores que não são tão potentes assim, é bom dar uma... Tipo, catar as gramas, quanto mais recursos você tem no mapa, o mais pesado fica. Sim, é melhor ter os recursos no baú do que no chão, né? Isso, isso. E controlar os geckos, né? Se você não quer que nasça mais geckos, você deixa pelo menos um onde estão as gramas, que aí não nasce mais. Ah, tipo, tem dois aqui, vocês não querem que nasça mais, então? Não, é só porque eles não quis entrar mesmo, aí eles ficaram aí. Ah, sim. É parte mais que vocês querem mostrar. É aqui a nossa área de baús? Não. Não? Não é a nossa área de baús. Não é a área de baús. Tem baús, cheira baú, tem itens dentro, mas não é a área de baús. É provisório, é porque tinha muito item espalhado no chão, e aí eu decidi fazer os baús pra guardar, porque tinha muita coisa espalhada. É, faz sentido. Aqui são os nossos pisos. Foi o bote que caiu? Sim, foi o bote. Ah, tá. Ah, são os seus pisos bonitinhos. Muito bom. Aqui são os meus colares. Os colares de revive. Ah, fiz aqui também pão-flute, tem bastante. Essa área aqui é o quê, Hanks? Aqui tá em projeto ainda. Mas seria a área das máquinas? Ia ser a área dos baús, aí ficou com as máquinas e vai virar outra coisa em breve. Fechou. Ah, essa aqui eu tava no dia da live, ó. A área das cabrinhas. O Hanks tá ficando profissional em fazer a área das cabrinhas, viu? Gostou? 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 Deixa eu só quebrar essa pedra aqui que tá estranho, peraí. O quê? Pode quebrar. Eu sei que eu posso quebrar aqui um backup. Mas aqui tem mais detalhes do deserto do que algum outro. Entendi. Olha, se você olhar bem aqui, ó, ele fez no formato de um cachorro uivando. Não sei por quê, mas... É o design lá, Hanks. Não me pergunte. Muito bom. O que mais que nós temos? Aqui a área dos nossos anti-lion, que a gente mata aqui. O que você mata o anti-lion? Vugo boss das sombras. Qualquer um da live pode jogar com você ou tem que ter algum resgate, alguma coisa? Ah, não. Só aparecer lá e dar oi. Ah, tem que dar oi. Tipo, não pode chegar sem dar oi e entrar? Mas que horror. Exatamente. Hum, não machuca. O que mais você quer mostrar, Hanks? Bom, aqui a nossa área de natal. Área de natal? Também tá em construção. Aquele que fala, Brasilians! Ah, não. De natal. Acho que era de natal. Estamos melhorando ainda. Tá em projeto. Na verdade, quem decide onde vai ser a área de natal não é vocês, né? É onde o bichinho colocar a casinha deles. Apareceu aqui, a gente já aproveitou, né? Tá no asa mesmo? Sim. Olha, agora eu tô começando a gostar desse piso aqui. Esse piso da praia. Não gosto muito, mas tô começando a gostar. Esse combinou bem com a casinha? Combinou. Eu achei que ficou bem bonitinho. Sim. O que mais temos pra cá, Hanks? Construído? É. Aqui não tem nada. Eu acho que é pra cá. Tem nossas plantações lindas, maravilhosas. Você passou por aqui, que não tem nada de plantação, não tem nenhuma balança. É inverno, né? É inverno, né? É inverno, né? Entendi. Tem nenhuma balança. Não cresce nada no inverno, né? Na neve, não nasce as coisas na neve. Ah, que estranho. Achei que a Cleitinha mudado isso. Aqui é nossa árvore gigante, linda e maravilhosa. Muito bom. Isso aqui, gente, como é uma base em andamento, o objetivo meu aqui é mostrar a base atualmente e no futuro mostrar como é que ela ficou. Aqui? Simplesmente a área dos doguinho. É legal, gostei daqui. Esse cantinho aqui. Porque vem um cachorrinho d'água aqui e vem nos quatro cantos dos cachorros. Muito bom. Isso. E não queima nada, quer dizer, queima, mas nada importante perto da base. Sim, é verdade. Passa as árvores aqui. Bom, por enquanto foi isso. É que o pessoal fala assim, nossa, vocês fizeram isso? Mas isso leva muito tempo, porque tem que matar boss, tem que se preparar, tem que... Nossa, e o tanto de madeira que não vai, Deus me livre. Sim. Sim. Agora... Esse mapa aqui, muito boss. Sim, o Hanks matou um monte. Agora a área mais querida, a hora de mostrar por cima. Aí você vê o real trabalho que dá mesmo. Tem a parte do... Do cajado da lua também. Você mexeu lá? É, eu mando a gente pra lá, peraí. É, tem um pedacinho lá. Não tá lá essas coisas, tá só um farm. É, vamo lá, tamo aqui. Você fez o design com mesinhas e ossos. Porque a mesinha em si, uma do lado da outra, não funciona. Sim, elas ficam muito separadas. Essa mesinha, agora aquela outra dá. Sim, aquela que eu usei na série. Na série dá. Ah, você fez uma gambiarra aqui. Muito bom. Então, gente, no futuro nós voltaremos aqui pra ver como é que anda essa... Essa saga dedicada, segundo a trofone. Dedicadíssima. Dedicadíssima. Pessoal deu follow bem agora, hein? Deixa eu ver quem deu follow aí. Senhor vovô. Obrigado pelo follow, viu? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Hanks, meu amigo, muito obrigado por apresentar sua base. Não vejo a hora de voltar no futuro. Quando você voltar vai estar muito diferente. Você vai notar a diferença. Muito obrigado. E trofone também, muito obrigado por apresentar a sua basezinha com o Hanks. Aguarde pelo futuro que você vai ver uma base topzira. Porque não tem limite, né? Mil dias, dois mil, três mil... Até vocês aguentarem. Infinito. Infinito e além. Muito bom. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Falou. 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 Ah, mas é claro que não poderíamos esquecer de mostrar como é que tá a casinha da carangueja. Olha o que eles aprontaram aqui. O que vocês fizeram aqui, gente? Ah, eu troquei os pisos dela porque eu precisava dos dela pra área de Natal e resolvi pegar emprestado. Você furtou, coitadinha. Você tirou tudo. Mas deixou um piso de carpete maravilhoso. Quentinho, olha só. Não, ficou bonito ainda. Ficou bonito. Não vou dizer que não ficou bonito, mas ficou bonito sim. Sim. E ainda tem o mármore. Eu vou encher de mármore depois. Só assim ela pra ficar feliz. Mármore e piso de carpete. Pera, pera, deixa eu tirar o Abigail. Quase, hein? Olha. Tem alguém aqui, será? É o Abigail flutuando em cima. Ah, não. Então eu vou deixar pra gente fazer graça. Mas faz graça pra cá, fia. O que a gente tem que começar aqui? Um, dois e...